TV Espírita no Celular. Apresenta. Programa Infantil. Evangelizar é amar. Todo sábado, às 17 horas. Com Letícia Pontes. TV Espírita no Celular. Se inscreva em nosso canal no Youtube. Olá a todos! Nós todas de hoje daremos início aos diferentes tipos de médium. Letícia, posso relembrar para a galerinha o que é médium e médiumidade? Com certeza, Juliana. Médium é todo aquele que serve de intermediário entre o mundo espiritual e o corpóreo. E médiumidade é o nome atribuído à capacidade humana que permite a comunicação entre encarnados e desencarnados. Nosso parabéns por a galerinha consistiu bem e lentinho. Estudei sim, Letícia. E até expliquei na minha sala de evangelização o que aprendi. Maravilha! Continue estudando e repassando para seus amigos. Vamos à estudo então? Sim, bom sim! Médium de efeitos físicos São os que produzem os fenômenos materiais, tais como movimentos de mesas, de portos, podem provocar ruídos e transportar objetos. Os médiums de efeitos físicos podem ser divididos em médiums patitativos e médiums involuntários. Letícia! O efeito das mesas girantes e as facadas que aconteciam na casa das irmãs Fox fazem parte desses fenômenos materiais? Isso, né, Mponyana? Letícia! Agora fiquei pensando uma coisa. Isso acontecia para chamar a atenção das pessoas? Para que passasse a se interessar pelos fenômenos espirituais? E acreditasse na possibilidade de comunicação entre os planos físicos e espiritual? Sim, Mponyana. Das manifestações espíritas, as mais simples são os ruídos e pancadas. Interessante! E, Letícia, o que é médium facultativo e médium involuntário? Galerinha, médium facultativo é aquele que tem consciência do seu poder e que produz fenômenos espíritos por ato da sua vontade. Já o médium involuntário, ou natural, é aquele que não tem nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada ser originário, pois faz parte dele mesmo. Médium sensitivos ou impressionáveis. Só as pessoas capazes de sentirem a presença dos espíritos, por uma vaga impressão, uma espécie de toque sobre todos os seus membros, na qual não podem se dar culpa. Médiums audientes. Eles ouvem a voz dos espíritos. Algumas vezes é uma voz íntima que se faz ouvir do fora interior. De outras vezes é uma voz exterior, clara e distinta como em uma pessoa viva. Interessante, Letícia! São muitos tipos de médium unitário, não é isso? Sim, Poliana. Mas, dando continuidade... Os médiums falantes são os que se expressam geralmente sem ter a consciência do que dizem e, frequentemente, dizem coisas completamente fora de suas ideias atuais, de seus conhecimentos e mesmo do alcance da sua inteligência. Os médiums viventes são os médiums que possuem a capacidade de ver os espíritos. Nossa, Letícia! Deve ser muito legal a gente ver os espíritos, né? A gente pode até ver e conhecer os nossos mentores. Nossa, que demais! Sim, Poliana. É verdade. Médiums poliglotas. São os médiums que têm aptidão de falar ou de escrever em línguas que lhes são desconhecidas. São muito raros. De lado, Franco Colta, em uma de suas palestras, que deu uma mensagem em uma língua desconhecida dele. Muito interessante, Letícia! É verdade que uma vez, Chico Xavier recebeu uma mensagem psicografada de trás pra frente em inglês? Sim, Poliana. Isso aconteceu dia 4 de abril de 1937, após o conceito de um violonista cego desde sete anos. E para que possamos entender o que está escrito, devemos colocá-la de frente a um espelho. Letícia, que fantástico! A espiritualidade sempre nos surpreendendo e nos ensinando coisas novas. Verdade, Poliana. Galerinha, nós tudo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Então é isso, pessoal. Fiquem todos com Deus. Beijão e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Nossa vida vai mudar Todos juntos como irmãos vamos ficar com Jesus a nos abençoar Vamos dar as mãos e orar Com Jesus no coração Um sonho de amor vai se realizar Com um mundo mais feliz pra se viver Feliz estou, alegre eu vou Seguindo os passos do Senhor Conheça a nossa vida vai se realizar Conheça a TV Espírita Nosso Lar